Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui no Espaço da Rô. Sejam muito bem-vindos para o último vídeo de favoritos do mês de 2016. Sim, porque estamos no final de novembro, já é Natal, já vamos virar o ano e aí só nos resta o vídeo de favoritos do ano, em breve. Mas enquanto favoritos do ano não chega, vamos para os favoritos de novembro de 2016. Gente, eu sei que você gosta desse vídeo, então se você gosta, já dá o seu like aí, já deixa o seu joinha para mim, porque me ajuda, divulga o vídeo, o canal cresce, a gente tem mais conteúdo para dividir, ok? Se você não é inscrito, é só clicar aqui, se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações e você não perder nada desse canal, certo? Bom, então antes de começar, eu quero só mostrar o meu batom, que é esse daqui, ele é o Pitomba da coleção da Camila Cabral. Camila Cabral, né? É. Eu confundo as Camilas com modas. A Camila Cabral para T-Blogs, ele é da coleção, uma coleção mate, e o meu esmalte é esse daqui, da moda, que se chama Singular, tá? Então vamos lá. Esse vídeo está um pouquinho diferente, porque eu vou falar de produtos de pele, que são produtos que eu tenho usado aí recentemente, de outubro para cá, e eu tenho gostado muito desses produtos, tá? E eu estou falando da linha de produtos para pele do Boticário, da linha Make B. Deixa eu achar todos os produtos aqui que eu estou usando. Ficou bem no fundo aqui do meu saquinho, mas eu já estou tirando, tá? Então, eu estava à procura de um produto, um hidratante facial. Nossa, gente, que vergonha, eu não acho o negócio. Eu estava procurando um hidratante facial, que tivesse filtro solar, que tivesse uma textura boa, que fosse sequinho, blá, 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 blá. E aí eu vi que o Boticário tinha esse daqui, da linha Make B, que é um hidratante que tem skin adapt, antipoluição, FPS 50 e UVBAR, proteção infravermelho. Vou falar mais numa resenha, porque eu acho que esse produto vale a pena. E aí, lá na loja, eu vi ele e vi que eles têm o noturno, tá? Só que o noturno, ele vem em duas bisnaguinhas como essa. Ele tem duas fases, fase A, fase B, você aplica um e em seguida aplica o outro. É uma vitamina C concentrada e um tratamento. E, gente, eu estou adorando esses produtos, tá? Eu não vi, ah, tirou ruga, não sei o quê. Na verdade, eu não vi, eu não consigo ver esse tipo de efeito. Mas tem controlado muito a oleosidade do meu rosto, tem me ajudado muito no meu dia a dia. E eu já tinha o primer, vocês já viram por aqui o primer da linha Make B. E estou usando, esse é o anti-oleosidade. Estou usando junto e eu achei que combinando tudo deu certo, tá? Então, são os meus favoritíssimos do mês. E eu aliei para a região dos olhos, esse daqui, esse produto da linha Eudora Neo Etage. Ele é para a área dos olhos, ele é em fluido anti-sinais, para contorno dos olhos. Eu estou usando ele junto, ele é assim, olha, com essa bolinha, você aperta aqui, o produtinho sai, ó. E você aplica em toda a região, pode aplicar de manhã e à noite. E eu estou gostando muito desse tratamento, tá? E para a limpeza de pele, eu passei a usar a água micelar da abelha rainha. E também gostei muito, ela deu uma sensação mais de frescor, bem interessante para a pele. Então, fica aí a minha dica, entra aí nos meus favoritos de noveno, tá? Agora vamos para o tradicional, que é a maquiagem. Estou adorando a base matte de cobertura média da Tracta, usei bastante esse mês. E usei alguns corretivos, eu tenho variado bastante, tanto base quanto corretivo. Mas eu elegi para esse mês, esse daqui, é o Fit da Maybelline, que eu comprei lá no centro da cidade, né? Porque eu até falei para vocês, um videozinho de copinhas da 25 de março, eu comprei lá. E estou gostando bastante dele. E o da Jasmine também já entrou nos favoritos, porque ele super cobre, dura bastante. Vale muito a pena, né? Estou terminando esse pó aqui da Ruby Rose, que vocês já estão cansados de ver. Aliei com outros, que depois eu mostro para vocês, mas esse aqui ainda fica nos meus favoritos. Acho que pelo menos até ele acabar. Selecionei dois blushes interessantes, que eu gostei muito de usar. Um é totalmente opaco, eu estou falando desse daqui da Sephora. Que tem, olha, três tons, o mais frio, o mais quente e o iluminador. Ele tem uma pigmentação média, mas para o dia a dia ele funciona super bem, para fazer um contorninho, já deixar como um blush, quando você quer uma coisa mais opaca e mais simples, tá? E um já mega cintilante, eu estou falando que é esse daqui da Ruby Rose, ele é o número 6. E ele é um cobre lindo, com um tonzinho, esse rosadinho, assim, você pensa que não vai aparecer, mas ele aparece, dá um glow, fica bem bonitinho. Estou gostando bastante desse blushzinho baked aqui da Ruby Rose, tá? Bom, para olhos, nada muito diferente. Não tenho usado nada muito, que vocês já não conheçam. Continuo usando a minha sombrinha, que todo mês vocês veem aí, que é a favorita, que é a top-off da Eudora. Para a sobrancelha, continuo usando sombra. Estou usando o meu duozinho, que já apareceu a panelinha. Sim, também apareceu a panelinha, que é a da Ruby Rose. E uma coisa diferente por aqui, que esse mês, em vez de usar delineador, eu usei muito lápis de olho, tá? Um dos que eu usei bastante, eu tenho que falar aqui, é esse daqui do Marc Jacobs, é esse mesmo, é? Do Marc Jacobs, que veio naquele kitzinho de aniversário da Sephora, que fiz, do meu aniversário, que a Sephora deu. Que é um lápis bem pretinho, daquele tipo de gel, ele é retrátil. E ele é aquele lápis que pega bem, dura bem. Ainda não é um milagre da minha vida, que eu sonho em encontrar, mas ele é super bom. E um outro lápis que é lançamento, e que é maravilhoso. Eu acho até mais maravilhoso que esse, porque é muito mais barato, você tá entendendo? É o lápis cajal novo da Eudora, gente, olha, ele tem esfumador, e aqui é lápis preto, e esse lápis é maravilhoso. Ele é mega pretinho, seca, tá? Então, se você quiser esfumar, tem que esfumar na hora, porque ele seca, e ele dura muito, muito, muito. Pros meus padrões, nem tanto. Como eu disse, ainda não inventaram o milagre que eu tô sonhando. Mas dura na linha d'água, dura como delineado. E eu gostei muito desse lápis de Eudora. Um dos lançamentos que eles capricharam foi esse lápis. Pode comprar sem medo, porque você vai gostar desse lápis, tá? E aí, máscara de cílios. Tô gostando muito dessa máscara de cílios aqui da... Quem disse Berenice, eu não tinha testado nenhuma ainda dessa... Nenhuma máscara da marca, na verdade. E aí, essa daqui é uma máscara que você tem que trabalhar um pouco, mas ela deixa os cílios bem abertinhos, não acumula nada, dá uma engrossada, sabe? Uma encorpada, os cílios ficam muito bonitos com ele. Achei que não dá tanto volume, mas os cílios ficam bonitos. E continua na minha lista de favoritos a minha máscara detonada da Ruby Kisses, da RK By Kisses. Olha o estado da coitada de ficar na NCC. Deixa eu mostrar os aplicadores pra vocês, né? Olha, esse é o aplicador da Pindice Berenice. Tem um vídeo, que já deve estar aqui no canal, que são os meus favoritos, minhas top máscaras favoritas do momento. Inclusive, pra quem não viu o vídeo, veja o vídeo, mas fique sabendo que eu mostrei. Essa máscara da Bambiline, eu falei que achava que vinha pro Brasil, não sabia quanto tá... Ela já está no Brasil, já está nos quiosques da Maybelline. Achei o precinho um pouco cabeludo, mas essa máscara é top, tá? Eu vi ela por R$59,90, eu acho. Mas, voltando aqui, a minha favorita do mês, essa daqui, que é a Volume Define, da RK By Kisses, também conhecida como Zill York, que tem este aplicadorzinho mágico. Essa daqui, ela já engrossa bem os cílios, mas se você quiser colocar muitas camadas, ela já começa a engruvinhar assim. E ela sai depois com aquele efeito plástico, sabe? Que ela vai esfarelando e aí ela sai todinha. E ela aguenta o dia todo. Ah, e tem que falar também disso aqui. Ah, essa é a esponja suja, não posso usar nada, ela suja mesmo. Mas é a minha esponja nova da Real Techniques, que é um dos meus favoritos, que eu amei. Obrigada, Nilda, sua linda. Ela me deu de presente, eu tô amando essa esponja, que ela está nos meus favoritos. E aí, vamos indo para o gran finale, que são os batons. Nós amamos os batons. Gente, usei muito esse batom, que é o Lia, da Bruna Tavares. Eu amo esse tom, vocês sabem disso. Que é uma das cores, assim, da minha vida. Que é um lavanda um pouco mais escuro, indo para o roxo, um lilásinho. É um batom, uma cor da minha vida. Eu amo, não tem jeito, tá? Outro que entrou nos meus favoritos esse mês, eu estava fazendo uma pesquisa aqui nos meus batons. Ele estava escondido, esquecido. Fazer umas pesquisas, fazer umas comparações em vídeo. E eu achei esse daqui, que você não consegue ver mais a marca. Mas ele é da Zanf, e ele se chama Estácio. E é um nude lindo, e acabou que eu usei muito. Bom, esse daqui é o Estácio, tá? Da Zanf. Usei muito nesses últimos dias. Usei também, cadê? Ah, um batonzinho da Vult. Esse ficou muito na minha bolsa. Esse daqui é um cor de boca. É o 02. E é uma cor bem neutra. Então, quer dizer, não é tão neutra. É uma cor quente, olha. Ele puxa para um avermelhado. Quando você está meio... Você quer uma cor na boca, mas você não quer um nude. Mas você quer um neutro. Mas você não quer andar apagado. Mas você não quer muito aceso. Você não sabe o que você quer. Aí você passa ele. Está com preguiça de passar batom líquido que vai borrar a boca inteira? Aí você passa ele. Está me entendendo? Adorei. Um dos favoritos. E para terminar, esse realmente foi o amor da minha vida desde que ele veio para esta casa morar aqui. Estou falando do Castanhelli, da Quindice Berenice. Nude Castanhelli. Se você não viu, tem vídeo com os lançamentos da Quindice Berenice. Eu fiz a comparação dele com outros batons, tá? Tem outros similares, mas não sei. Garrei amor nele. Garrei amor nele. Mesmo tendo outros similares, eu garrei amor nele. É lindo, gente. Ó. É o Castanhelli, da Quindice Berenice. Estão aí os favoritos, o último favorito do mês de 2016. Espero que você tenha gostado. Dá o seu joinha aí para mim, ok? Se inscreve no canal, minha gente. Por favor, você está passando, me conheceu agora, nunca tinha me visto, tal. Já se inscreve aqui no canal, tá? E clica no sininho para ativar as notificações e você não perder nada. Se você também não quer perder nada, é só me seguir nas redes sociais. Me segue no Instagram, no Facebook. Olha o blogzinho de vez em quando, que você não vai perder nada, ok? Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo até agora, por estar comigo. Rumo aí ao final do ano, que vai ser ótimo e que venha 2017 melhor ainda, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau. Tchau. Tchau.